Olá, gente! Aqui é o Wilson chegando novamente com mais conteúdos aqui no canal, galera. O Wilson chegando com seus vídeos, aulas rápidos e curtos, né? Conhecido como Rapidinhas do Wilson, galera. Que é um vídeo muito pequeno, né? Praticamente, né? Em questão de minutos. Então, que não vão aí empatar a todo o seu tempo. Mas, olha, é só uma palavra que não está perto do seu vídeo. Vão já saber a sua pronúncia e também o seu significado em português. Tá certo? Ela tem o significado, essa palavra aqui, em português. Mas antes, eu vou aqui convidar vocês aí, quem não são inscritos, né? Deparou aqui com o canal Wilson Souza, aqui na plataforma, a se inscreverem, deixar o seu like aí, né? Ativar os sininho de notificações para receber os novos vídeos. Vamos aí, é isso aí. Vamos ajudar esse projeto, né? Esse projeto a crescer, né? Aqui na plataforma. Olha só, uma palavra aqui em inglês. Vamos à pronúncia. Essa palavra se pronuncia dessa forma. Coque, 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 coque. Pronto. Aprendemos já a pronunciar, né? Agora, vamos saber qual o significado dessa palavra em português. Ela tem o significado. Então, quando você vê essa palavra em qualquer lugar aí do planeta Terra, né? Você vai saber que significa relógio em português. Ó, relógio. Relógio em português. Pronto. Essa foi mais umas rapidinhas do vídeo de hoje, né? Um vídeo muito curto, né? Que praticamente não impacta o tempo de ninguém, né? Dá pra assistir tranquilo. Tranquilo. É isso aí. Mas antes, eu gostaria de pedir a você, que não sou inscrito ainda, deparou com o canal aqui, né? Os vídeos desse nosso canal. Aqui na plataforma, né? Aí você se inscreve aí no canal pra ajudar esse canal a crescer aqui na plataforma, né? E ativar o sininho de notificações, né? Pra receber os novos conteúdos. Ser notificado quando eu portar outro conteúdo aqui, né? E também deixar o seu like e compartilhar entre os amigos. Tá certo? Tá certo? Então, vamos encerrar por aqui. Um forte abraço e até a próxima.